O queijinho, faz um... você já cantou Serenata? Muitas vezes. Como é que é Serenata? Me adora, volta, fica comigo, só mais uma noite, quero me ver junto a ti, volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes, que a noite é nossa e o meu amor pertence a ti.